Adore Ele por mais alguns momentos. Glória a Deus. Louvado seja o Seu santo nome. Obrigado, 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 obrigado. Glória a Deus. Eu não consigo ouvir vocês. Glória a Deus. Sim, Senhor, eu recebo a Sua semente. Glória a Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu recebo a Sua semente. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Eu recebo a Sua semente. Glória a Deus. Aleluia. Eu recebo a Sua semente. Bom, nós temos 1.422 pessoas online. Aleluia. Obrigado, Senhor. Bom te ver. Ok. 1.600 dólares. Eu tenho um cheque de 5 mil dólares que um profeta me ligou e perguntou como é que ele faria chegar algo na minha mão pessoalmente. Leroy Jr. Eu disse pra ele, meu endereço. E ele mandou um correio do dia pra noite. E um cheque de 5 mil dólares. E o outro apóstolo me enviou um cheque de 2.500 dólares. Os dois são pastores. Também não vou falar os nomes deles. Porque eu não pedi permissão a eles pra fazê-lo. Mas os dois enviaram. Eles não estiveram aqui na conferência, mas eles enviaram. Um disse pra mim. Você ainda é o meu papai. Ha, 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 ha. Eu não sei como que os rapazes iriam aceitar isso, mas se eu falasse o nome dele, vocês iam cair pra trás. Ha, ha. É uma noite cheia de graça. Eu passei bastante tempo com o Senhor hoje no Espírito e tem muita revelação, muitas informações, muita inspiração e muitas transferências serão liberadas esta noite, ok? Você precisará estar aberto. Existem algumas estradas e rotas que precisaremos cruzar esta noite. Precisamos cavar pros lados no campo do cristianismo. Eu tenho duas profecias que serão muito fortes esta noite. E eu te entregarei as profecias. Te darei o título primeiro. Pai, que sua mão esteja sobre nós esta noite, que nós possamos ver, ouvir e entender, que nós possamos aplicar e que nós possamos receber. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Enquanto você ainda está de pé, o título da mensagem de hoje é, para se tornar um demonstrador de dinheiro, venha, você precisa passar nos testes. Você pode sentar e começar a anotar. Para se tornar, esse é o título, para se tornar um demonstrador de dinheiro, venha, você precisa passar nos testes. Então, testes maravilhosos que o Senhor me mostrou nas escrituras, maravilhosos. Parecia que as pessoas não iam conseguir vencer. Mas elas tinham, tiveram um segredo, um certo segredo que fizeram com que elas passassem no teste. E o resultado delas foi dinâmico. Uma profecia eu enviei para um homem, que eu depois compartilhei com vocês, e eu quero rever aqui esta noite. Nesse período de transição, para poder operar na criação de Deus, de abundância, de prosperidade, de aumento, transbordar, existem certas coisas que precisam acontecer. Então, ele disse dessa forma, você está na cruz, e eu sou o chefe. Confie em mim. Eu te trarei para onde você precisa estar, ok? A ressurreição financeira, pega essa palavra aí, a ressurreição financeira, eu penso que isso é poderoso. Nos diga, a ressurreição financeira, vem após a cruz, e depois vem a ressurreição. Dependa da fé e da graça. Isso é passar no teste da semeadura. Assim diz o Senhor, em Gálatas 2, 20, estou crucificado com Cristo, e depois ele disse no versículo 21, Eu não frustrarei a graça de Deus. Lembra disso? Ok. Agora, isso é tão poderoso, provavelmente tem sido entendido como uma forma leve, subestimado, mas é o enxertar de todo o cenário espiritual, de todas as bênçãos de Deus. Lembre-se, a graça é propriedade, e a fé é gestão. Então, todas as orações de labor que você tem feito acerca de prosperidade, pagar suas contas, não são suficientes. Lembre-se, a graça é propriedade e a fé é gestão. Então, quando você ora, você ora a partir da sua propriedade. O que você está orando, pelo que você está orando, já é seu. Aquilo pelo qual você está orando, já é seu. Uma vez que você sai do buraco, acabou. Em outras palavras, uma vez que você passa nestes testes, acerca de ser um demonstrador de dinheiro, venha, uma vez que você sai do buraco, você nunca precisa passar pelos testes de novo. Uma vez que você saiu do buraco, você está fora. Digo, uma vez que eu saí do buraco, eu estou fora. Então, e depois a profecia termina dizendo, através da fé obediente e da graça, muito importante, fé obediente. Aqui está uma profecia que Ele me entregou antes de eu sair de casa, para profetizar antes de eu começar a pregar. Saia de trás da parede. É hora de você ficar firme e alto. Deixando o mundo saber que eu sou o Senhor de tudo. Precisa ser conhecido através de demonstrações, que minhas promessas são reais, através de manifestações. Faça-se disponível e eu te usarei. Cale as mentiras e o zombar do meu povo, como se ele não fosse suposto a prosperar. Flua nos meus planos e propósitos. E eles, e todos eles, verão a minha glória, fluindo através de você e de todos os que seguem as minhas direções. Através de você e todos os que seguem minhas direções. O aspecto aristocrático do meu povo tem sido escondido por loucura religiosa. Mas o tempo chegou de todos verem a minha bondade em aberto. Dê a Deus o louvor por isso. Aqui vamos nós. Para se tornar um demonstrador de dinheiro, venha, você precisa passar nos testes. Agora, eu não vou ler os versículos, mas os versículos antes de eu dizer algumas coisas, porque os versículos descortinarão tanta coisa de uma vez só à medida que eu preparo aqui esses pensamentos. O Senhor disse para eu te falar, eu vou te mostrar três testes essa noite. Eu estou falando sobre passar nos testes. Você precisará aprender e saber como aplicar esses tipos de testes. E aí você sai e tem um resultado como um demonstrador de dinheiro, venha. Vou falar isso para você novamente, porque eu vou te mostrar nas Escrituras. Três testes. Você realmente pensa que muitas pessoas que estão debaixo do som da minha voz realmente pensam que vocês estão numa confusão, bagunça financeira. Não, você está apenas num teste financeiro. E se você passar nos testes, o mundo continua te falando, ah, você está numa bagunça financeira. Aí o mundo tenta fazer com que você saia do buraco financeiro através do sistema deles do mundo. Nós estamos falando de revelação. Estamos falando de iluminação. Estamos falando de unção. Estamos falando de milagres. Milagres financeiros. Sinais. Maravilhas. Sabe? Tudo isso está disponível para você como um filho de Deus. Veja, você é... Deixa eu te falar o que você é. Deixa eu falar dessa forma. Você é um milagre... Um filho do milagre financeiro. Anote isso aí e diga, eu sou um filho do milagre... Milagre de dinheiro. O milagre de dinheiro é suposto acontecer na minha vida. Livremente. Então, o que ele está dizendo aqui? Eu quero que você, a partir dessa noite em diante, que você tenha expectativa de milagres de dinheiro. Não, 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 não. Não um cheque, não um pagamento de olerite. Não trabalhar 40 horas por semana. Eu quero que você tenha expectativa de milagres de dinheiro. À medida que você obedece o que eu digo, direções, muito importante, as direções, as correções e a proteção sobre suas finanças estão a ponto de serem colocadas sobre você essa noite. Ele diz, eu vou te mostrar três testes. Nas escrituras, você precisa aprender e saber como aplicar esses tipos de testes. E aí você vai sair e ter o resultado como um demonstrador de dinheiro venha. Sabendo o equilíbrio da graça, entre a graça, a fé, a palavra e a sabedoria. Sabendo o equilíbrio. Ouça, não apenas falar graça, fé, a palavra e a sabedoria. E uma das coisas acerca da graça é que eu quero reenfatizar. A graça significa que você é dono da prosperidade. Você é dono da riqueza. Você é dono da abundância. Porque Deus é o seu pai. Então, não é religião. Nenhuma religião, nenhuma denominação. E ninguém deveria conseguir te convencer do contrário. Você não precisa ir atrás do dinheiro. Ele já é seu. Tudo que você precisa fazer é ir atrás de Deus. E aí ficar aberto. Porque Deus vai te mostrar. Eu vou te levar para o outro nível. Quem está pronto para ir para o próximo nível? Eu vou te levar para o outro nível. No período de transição, transicional, de você se tornar um demonstrador de dinheiro, venha. Uma das primeiras coisas. Abra em segunda crônicas. Segunda crônicas. Você vai precisar saber disso. Porque isso vai te amedrontar. No princípio dessa transição, é saber como fluir quando a pressão vem sobre você. Veja, existe uma pressão que tentará vir sobre você para negar o fato de que você é suposto a estar em outra posição. Então você precisará saber como fluir nessa pressão confiando em Deus. Confiando na palavra. Você me acompanha? Sabendo como fluir quando a pressão vem sobre você. Essas duas profecias falaram sobre isso. Se você ouvir essas duas profecias novamente, você vai ver, certo? O primeiro cenário que vamos ver aqui é a pressão estava lá e parecia que seria impossível sair daquela situação. Nós vamos ler. Eles passaram pela oração, passaram pelo louvor, mas depois um profeta profetizou. uma profecia clara e o problema se transformou numa bênção. Então, eu acabei de ouvir isso. No treinamento, ao treinar os demonstradores de dinheiro, venha, ao treinar os demonstradores de dinheiro, venha, a pressão se transformará na bênção. Pode parecer que você está perdendo o seu tempo. mas essa pressão será usada para a sua vantagem, se transformará vantajosa para você. A revelação, a unção, a sabedoria, a graça, a bondade de Deus que estão sendo implantados dentro da sua alma e do seu espírito. e a unção que está vindo sobre você é real. Você será ungido para a riqueza. Preste atenção nisso. Ungido para rompimentos. Eles virão através de intervenção divina. Intervenções divinas. Imparáveis. Inbloqueáveis. Inbloqueáveis. Na verdade, fará com que as pessoas religiosas desmaiem essa noite. Porque nós vamos falar sobre dinheiro divino. Dinheiro sobrenatural. vindo das mãos de Deus para que os instrumentos dele possam ser usados. Diga, eu sou seu instrumento, Senhor. Você entende? Nós não estamos falando não estamos falando de planejar para sair do buraco. Nós estamos falando de trabalhar para sair do buraco. Nós estamos falando de estratégias para sair do buraco. Estamos falando que nós já estamos fora do buraco. e temos que descobrir como entrar naquele lugar onde eu já estou fora do buraco. No Espírito, em Deus, em Cristo, no Espírito Santo, na graça, na misericórdia, na bondade de Deus, na grandeza de Deus. Eu já estou fora do buraco. Veja, eu não estou no primeiro Adão. Eu estou no último Adão. o último Adão deixou um espaço chamado graça. E através do conhecimento revelado, através dessas reuniões, eu estou entrando nesse espaço. E essa graça virá sobre mim. E as coisas começarão a acontecer que eu não conseguirei explicar. Vocês estão ouvindo? Eu quero ler bem, eu vou precisar ler mais do que apenas esse um versículo. Esse um versículo é crucial. Esses dois versículos são cruciais para o que estamos falando aqui. Sabendo como fluir quando a pressão vier sobre você. Eu não quero ler tanto assim. No capítulo 20, de Segunda Crônicas, muitas coisas vieram contra Jeosafá. Exércitos vieram contra ele. Parecia que ele estava em um garrafamento, preso, entalado. O versículo 14 diz, Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. e disse, agora, antes disso ter surgido, tinham muitas pessoas que estavam contra eles, muitos exércitos vieram contra eles, eles tinham orado, eles tinham louvado, e aí Deus decidiu enviar essa profecia para eles. então não importa como esteja aparecendo sua situação agora. Eu profetizo sobre você, dinheiro venha. Você entende o que eu estou fazendo? Sim, sem nenhum respeito com relação a que nível você possa estar, ou quanta dívida você possa ter, ou como as coisas estejam parecendo, ou quanto você está recebendo por mês ou por semana, eu profetizo sobre você, dinheiro venha. Agora, dinheiro venha, não estamos falando de dinheiro trocadinho. trocado, estamos falando dinheiro venha significa uma libertação completa de Deus, da forma de Deus de fazer as coisas. Se precisar de um milagre, você tem um milagre, se precisar de um sinal, você tem um sinal, se precisar de uma maravilha, você tem uma maravilha, se precisar de uma multiplicação, você tem uma multiplicação. Venha filho, você entende? Agora, eu quero que você ouça com bastante atenção essa lição aqui, 250 dólares, a semente dele, ouça com bastante atenção essa lição. Essa profecia veio. Antes, depois, se você ler em casa, eles estavam numa prisão, eles estavam numa situação ruim, eles tinham orado, não mudou a situação, eles tinham louvado, não mudou a situação. em inglês, todas essas palavras são com P, em português não. E aí, veio a profecia. Os três P's, em inglês, louvou, orou, e aí veio a profecia. Profecia. Eu vou adicionar um outro P, prosperidade veio. Nós vamos ver daqui a pouco, oh meu Deus, não faça ficar, sair da caixa aqui, você vai ver daqui a pouco. a prosperidade vai vir. Então, é tudo bem orar, é tudo bem louvar a Deus, mas você precisa ouvir a profecia também. Todas operam na mesma coisa. Na verdade, vamos louvar ele agora, glória a Deus. Louve ele, porque você está fora de dívidas. Louve ele, porque você está fora de dívidas. Louve ele, porque você está fora de dívidas. Louve ele, até todas as suas necessidades serem supridas. Agradeça a ele. Ok, venha filho. Estica o seu braço, estica o seu braço aí. Eu recebo 500 dólares. Então, deixa eu rever aqui, para você colocar nas suas anotações. As armadilhas do inimigo, oração, louvor, profecia, prosperidade. Veja, em alguns momentos, não importa como esteja aparecendo sua situação. Quando Deus move, as coisas podem ser mudadas, sobrenaturalmente mudadas. Você vai ver, alguns de vocês conhecem essa história, mas você vai ver como que a coisa foi revertida. mas a situação não poderia ter sido ensaiada para ter uma reversão. Foi fora do normal. Veja, Deus vai fazer de uma forma para você e de uma outra forma para outra pessoa, de uma outra forma para outra pessoa. Veja, Deus não precisa operar num certo padrão fixo. os poderes de Deus são sobrenaturais. Aqueles de vocês que precisam sair de dívidas provavelmente vão fazer diferente para cada um. A sua negociação específica será diferente, especial. Sua transação será especial. Porque Deus quer testemunhos diferentes. Ele quer mostrar, eu posso fazer da forma que eu quiser, de qualquer forma. Então, Ele está me dizendo agora para te falar que Ele não vai operar em padrões. Mas, a sua promoção está a caminho. Não foi alto o suficiente que vocês celebraram. Diga para três pessoas, diga para três pessoas, a minha promoção está a caminho. Minha promoção está a caminho. A minha promoção está a caminho. Venha, filho. Eu recebo a sua semente. Sente aí, deixa eu ler as escrituras para você. Ouça essa profecia. No versículo 15, Dai ouvidos todos, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Aqui, eu estou dizendo para vocês, essa noite, acerca de suas finanças. Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão. Pois, aqui vamos nós. Financeiramente, porque a batalha não é de vocês, mas de Deus. Eu estou entregando essa batalha para o Senhor essa noite. Meu Deus, eu queria que tivesse alguém aqui comigo. Eu estou entregando isso para o Senhor essa noite. Eu tenho batalhado com isso nos últimos 25 anos, tentando entender como que eu vou sair desse buraco, como que eu vou ter tudo acertado, mas eu descobri que isso não é minha batalha, essa não é minha batalha, porque a batalha acabou. Vem, venha filha, a batalha acabou. Todas as batalhas financeiras acabaram na minha vida. 300 dólares. Você não disse, não sente somente aqui, não sente aqui e pense que isso aqui é uma escola dominical. Diga o que eu te falo para falar. Qual é o nome do título da mensagem? para ser um demonstrador de erro, você precisa passar no chat. Então quando eu digo coisas no Espírito para você falar, você precisa repetir após mim. as minhas batalhas financeiras, repitam, acabaram para sempre. Agora, um dos motivos, eu ouço o Espírito de Deus falando para mim, a partir de agora em diante, você vai viver em finanças revelatórias. Suas finanças serão reveladas a você. venha. Você está ouvindo? É uma boa semente, 200 dólares. Ok? 200 dólares semente. Uhum. 100 dólares a semente. Sim, senhora. 300 dólares, 400 dólares, 500 dólares a semente. não chama minha semente de 200 dólares não, 500. Ok, ok. É uma semente de 1.500 dólares. Sente aí, sente aí. Por que vocês estão de pé? Venha, filho. agora, os versículos, 500 dólares. Os versículos, 5 exércitos contra eles, já tinham orado, tinham louvado, aí depois vem a profecia, ok? Porque eu quero que você veja isso. Veja o versículo 15 novamente, O medo financeiro precisa sair da sua vida essa noite. O medo, oh meu Deus, o medo financeiro precisa sair da sua vida essa noite. Oh, eu amo isso. Anote isso aí, o medo financeiro sai da minha vida essa noite. Eu não terei medo de finanças nunca mais na minha vida. não tenha medo no versículo 15. Nem fique assustado por causa dessa grande multidão, porque a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã, descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los, eis no fim do vale de fronte do deserto de Jeruel. Veja o versículo 17. Veja o versículo 17. Neste encontro, não tereis de pelejar, batalhar. Tome posição, fiquem parados, e vejam a salvação que o Senhor dará pra vocês. Eu quero que você veja no versículo 17, pra você ver tudo o que ele tá falando, todos os verbos que o Senhor tá falando, acontecerá, acontecerá. Você não precisa batalhar essa batalha. Fique, tome posição, fique parado, tudo direções do Senhor. e veja a salvação que o Senhor te dará. Vocês não estão me acompanhando, eu tô tentando treinar vocês, ouçam. Não precisarão batalhar nessa batalha. Tome posição, salvação, fique parado, e veja a salvação do Senhor que ele te dará. Agora, poderia eu dizer pra esses bons batistas aqui essa noite, poderia eu usar esse termo que eu estou ouvindo no espírito? a salvação a salvação financeira. Poderia eu dizer isso aqui essa noite sem alguém ficar nervoso? Mas a salvação financeira vem pra minha casa essa noite. Oh, o Senhor está gritando, o Senhor está gritando agora. Ele quer ouvir isso, ele ama ouvir isso, a salvação financeira, a libertação financeira, a liberdade financeira. Vem pra minha vida essa noite. Você já falou com a sua boca a salvação financeira? Minta aí pra mim, minta, fique de pé e minta pra mim. porque nós pensamos que as finanças é uma coisa, as finanças não são santas, é isso, é isso que Satanás quer que você pense, porque ele não quer que nós demonstremos Deus nessa área onde as pessoas conseguem ver quando passamos, dizendo aleluia, glória a Deus. Eles estão lá no mundo, os jogadores de basquete, de futebol, fazendo todo esse dinheiro, artistas de rock, eles usam certas palavras com todo o dinheiro que eles fazem lá, nós somos milionários para o reino, nós teremos certas palavras que usaremos, aleluia, glória a Deus, louvado seja o seu santo nome, o Senhor é bom e suas misericórdias duram pra sempre, uau, ha, 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 alguém deu louvor a Deus aí, aleluia, sim, seremos nós, sim Senhor, eu recebo sua semente, uma semente de mil dólares, sim, sim, nós seremos pessoas ricas gritando aleluia, dando a Deus toda a glória, sem nenhuma vergonha, nós não esconderemos nada, traremos tudo em aberto aqui, é hora da igreja vir pra fora, vai ficar bom aqui, eu não sei quanto eu vou conseguir avançar aqui essa noite, porque isso aqui é tão poderoso, você pode se sentar, versículo 17 diz, neste encontro não tereis de batalhar, tome posição, fique parado e veja a salvação que o Senhor te dará, ó Judá e Jerusalém, não tenha medo, você ouviu, nem fique assustado, você ouviu, amanhã vá ao encontro deles, porque o Senhor é com vocês, será com vocês, e Jeozafá se prostrou com o rosto em terra, e todos Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante, perante o Senhor e o adoraram, você viu isso? Dispuseram-se os levitas dos filhos de Coatitas e dos Coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel em voz alta, em voz alta, sobremaneira, agora note o versículo 20, versículo 20 é uma imitação do versículo 25, desculpa, é um convite, um convite, tudo está a ponto de mudar, é um convite para o versículo 25, tudo está a ponto de mudar, quem aqui não está vendo isso? Todas as coisas estão a ponto de mudar, versículo 20, ele deu instruções aqui, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, ao saírem, eles pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó judai, vós, moradores de Jerusalém, aqui vamos nós, crede no Senhor, vosso Deus, e serão, vocês serão estabelecidos, leia o restante disso, creia nos seus profetas e prosperarão, vocês prosperarão, creia nos seus profetas e vocês prosperarão, então se você estiver tentando crer no Senhor sem crer no profeta, você não vai prosperar, Deus preparou dessa forma, estabeleceu dessa forma, é por isso que o inimigo quer deixar o profeta de fora e construir o corpo de Cristo apenas com três dons ministeriais, ao invés dos cinco dons ministeriais, que incluem os apóstolos e os profetas, agora Paulo, Paulo revelou para nós que através da revelação acerca, que dada ao apóstolo e profeta e Jesus, a pedra angular e a igreja construída em cima disso, eu sei que vocês não querem ouvir isso, Jesus é a pedra principal, mas ele disse, os apóstolos e o profeta estavam lá também, está falando de revelação, veja, você precisa ter revelação para poder ter visitação no Espírito, o Espírito não simplesmente visita você, o Espírito visita você através da revelação e o apóstolo e o profeta tem o mecanismo construído dentro deles para ouvir certas coisas que o pastor não consegue ouvir, o mestre não consegue ouvir, o evangelista não consegue ouvir, venham vocês aqui, veja, e não é para os apóstolos e profetas saírem do trilho, mas é para eles se renderem a Deus, ele disse, agora, a condição estava tão ruim deles, eles já tinham um número muito maior do que eles contra eles, que estavam contra eles, vindo contra eles, mas veja o resultado final aqui, no versículo 25, eu estou tentando te falar que a sua condição pode parecer um pouco difícil agora, mas depois dessa noite, você vai ver outra coisa, vem, vocês não estão, vocês não estão olhando, vocês precisam ver comigo aqui, eu preciso de ajuda de vocês aqui, eu preciso que vocês vejam isso, porque eu estou lidando, eu estou lidando, ouça, eu estou lidando, sabendo como fluir, quando a pressão vier sobre você, eu lembro, Caroline e eu, a pressão estava sobre nós, quando nós casamos, eu não tinha nem cem dólares, ela casou com um homem pobre, quebrado, ela casou com um pecador quebrado, eu era um pecador antes, sabe, mas o senhor falou para mim para eu casar com ela, mas eu não estava nem com um casamento na minha cabeça, ele disse, aquela mulher lá, ela é, em prayer view, ela é sua esposa, o senhor, ele diz que o senhor não fala com pecadores, então eu era um pecador, então como é que você é salvo? se Deus não fala com os pecadores, então você não é salvo, ele falou para mim, ele preparou para mim, ele me colocou com ela, porque ele sabia que eu precisaria dela, porque ele iria me usar, diga, eu nunca mais serei pobre, nenhum dia na minha vida, o dinheiro simplesmente continua vindo, e eu não tenho vergonha da prosperidade, eu não tenho vergonha da abundância, eu não tenho vergonha do meu cálice transbordar, o meu Deus é um Deus bom, e ele quer que eu seja abençoado, ele me quer próspero, ele me quer sendo cabeça e não cauda, ele me quer estando acima e não abaixo, eu estou em concordância com ele, eu não estou nem aí para que os homens digam, eu vou pelo que a palavra de Deus fala, eu vim para que você possa ter vida e você possa tê-la em mais abundância, abundância pertence a mim, a prosperidade pertence a mim, o aumento pertence a mim, o transbordar pertence a mim, agora, no nome de Jesus, eu nunca mais serei pobre nenhum dia na minha vida, crê no Senhor seu Deus e você será estabelecido, crê em seus profetas, o que acontecerá, você prosperará, oh, 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 então venha filho, o profeta está falando com vocês, está te falando a partir do ponto de vista profético, não estou falando apenas de um ponto de vista profético, eu estou falando a partir de um ponto de vista provado, eu estou tentando te trazer para onde eu estou, e eu recebo, filho, e ele é o que me trouxe, foi Deus que me trouxe para esse lugar onde estou, esse é um cheque de 4 mil dólares, veja, eu não estou pregando a partir de livro, eu estou pregando a partir da Bíblia, mas eu não estou pregando a partir de um livro, para te falar, precisamos chegar onde esse livro está, eu estou pregando a partir, eu estou pregando a partir de princípios, que eu utilizei, que me posicionaram, na posição que eu estou pregando a partir hoje, para a posição a partir da qual eu estou pregando, eu não apenas sei que é possível pela fé, eu sei que é possível através de manifestação, eu vou dizer lá o que vai te chocar, não é 10 milhões não, eu era quebrado, pobre, agora não é 10 milhões, eu posso ir mais fundo, mas eu só vou falar das milhões, que é tudo que você consegue aguentar agora, a palavra funciona, então eu estou pregando a partir de manifestação, em Darrow, não Chicago, funciona em qualquer lugar, em todo lugar, preste atenção, fala lá, o que indica senhor, preste atenção, porque todas, os seus estresses financeiros já acabaram, a pressão financeira sai da sua vida essa noite, porque você vai vestir, você vai vestir uma unção financeira, que vai lidar com todas as pressões financeiras, não importa como esteja aparecendo, você sabe que você vai sair do buraco, você vai ficar calmo, chega de se preocupar com o dinheiro, chega de se preocupar com o dinheiro, o dinheiro é meu amigo, o dinheiro me ama, veja, vocês tem medo de falar isso, ok, eu quero que você anote aí nas suas anotações, e depois eu vou ler esse versículo, não somente sabendo como fluir, como quando a pressão vier, agora preste atenção nessa próxima declaração, é um cheque de 1.500 dólares, ok, veja, preste atenção nessa próxima declaração, anote, respeitar o ofício do profeta, não importa como a situação esteja aparecendo, respeite o ofício do profeta, não importa como a situação esteja aparecendo, porque profeticamente, quando uma pessoa está profetizando através de inspiração divina, essa pessoa não tem nenhum respeito com relação a nenhuma situação, o profeta está falando com a voz de Deus, o profeta está falando com experiência, que já aconteceu em sua vida, parecia que não ia ter saído da situação, mas Deus, deu um pensamento, deu uma trilha de pensamentos, e quando você segue essa trilha de pensamentos de Deus, você chega no milagre, sinal, maravilha, você chega no resultado final, e você não sabe como aconteceu, você não consegue explicar, mas você sabe quem fez acontecer, deixa eu te entregar essas duas coisas agora, elas são muito importantes, porque estamos falando, para se tornar um demonstrador de dinheiro, venha, você precisa passar nos testes, veja, veja, os testes estão ali por um motivo, os testes negativos, são para os testes positivos, ou vem, Espírito Santo, veja, quando você sai, quando você sai das dívidas, todas essas coisas negativas, quando você está saindo das dívidas, todas essas coisas negativas batem em você, estão te treinando para os testes positivos, quando você não tiver mais testes negativos, você tem dinheiro por toda parte, entende o que eu estou falando, mas você está tão equilibrado agora, porque você foi treinado desse lado aqui, você foi treinado quando você estava quebrado, pobre, e aquela semente te treinou, aquela semente te treinou, para você confiar em Deus, então quando você chega desse lado aqui, quando você chega desse lado aqui, Deus supre tanto para você, mas você continua confiando nele, então você ainda consulta ele, sobre o que fazer, não importa quanto você tenha, você ainda fica humilde, você ainda permanece submetido a Deus, e você ainda continua fazendo o que Deus te manda fazer, se não for assim, se você não for treinado, quando você chegar desse lado aqui, você não vai conseguir lidar com a prosperidade, você vai ficar entalado lá, preso, vai ficar exaltado na mente, vai ficar comprando coisas que você não é suposto a comprar, indo a lugares que você não é suposto a ir, estando com pessoas que você não é suposto a estar, tentando aparecer, aparecer para as pessoas, então você precisa passar nos testes desse lado aqui, antes de você chegar lá em cima, o seu treinamento é uma proteção divina, o dinheiro, ele pode se tornar do maligno, se você não for santo, porque o dinheiro consegue comprar tantas coisas do maligno, cada teste é por um motivo, os testes são para te preparar para a bênção, teste e bênção, teste e bênção, eu sei que você vê isso, agora nós temos, eu só cheguei no primeiro ponto até agora, nós temos essa situação aqui, que está tão terrível, esse homem está lá, ele começou falando, você crê no Senhor, você será estabelecido, crê em seus profetas, e você prosperará, todos os exércitos estavam vindo contra ele, parecia que não tinha saída, eles se mataram, os que estavam vindo contra ele, veja no versículo 25, veja, versículo 1, versículo 2, versículo 3, agora vá para o versículo 25, e veja o que aconteceu, venha filho, veja o que aconteceu, vieram Josafá, dois mil dólares, semente de dois mil dólares, vieram Josafá e o seu povo, para saquear os despojos, sabe o que despojo significa, certo? Prosperidade, riqueza, aumento, abundância, transbordar, mais do que é suficiente, e o povo, para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres, riqueza e abundância, essa coisa não começou da forma certa, tomaram para si, mais, acharam entre os cadáveres, riqueza e abundância, e objetos preciosos, joias preciosas, agora, essa lição aqui, não começou dessa forma, tomaram para si, mais do que podiam levar, oh meu Deus, mais do que podiam levar, e três dias, do que podiam levar, é muita coisa, não é? Eu consigo carregar algumas coisas, você consegue carregar algumas coisas? Você está com a mala do carro aberta? E eles, ficaram lá três dias, saquearam o despojo, e agora eu e minha família, em três dias, eu, Leroy, Montrell, Darnell, a gente consegue pegar coisas, coloca a gente numa loja de joias, Chantel, Shona, coloca a gente numa loja de joias, fala assim, pode pegar tudo que você puder, os Thompson, não sabem como fazer acontecer, hahaha, e como é que você, você e sua família, vocês conseguem pegar também, três dias, três dias inteiros, vocês conseguem pegar algumas coisas, em três dias inteiros, vocês sabem como pegar, né? Pega e coloca na bolsa, hahaha, isso é que eu estou ouvindo, isso é que eu estou ouvindo, você está pronto? Os seus três dias estão chegando, eu ouvi isso no espírito, você continua fazendo o que eu te mando fazer, os seus três dias precisam vir, venha filho, existem aberturas que Deus quer fazer, um cheque, mil e quinhentos dólares em dinheiro, tem aberturas que Deus está fazendo agora, durante esses segmentos, da esfera do espírito, onde ele fez com que eu viesse ensinar isso, de criar demonstradores, desenvolver demonstradores de dinheiro, venha, agora, nós tivemos um rompimento aqui no outro dia, foram quantas? 25, 35 pessoas que quitaram suas casas, e rompeu aqui, um homem veio me falar, a outra senhora falou, eu também quitei a minha, eu disse, onde vocês têm escondido essas coisas todos esses anos? eu recebo, uma nota cheia de notas de 100 dólares, então, isso está acontecendo ao redor do mundo todo agora, quantas pessoas online agora? Porque tem muitas pessoas online, mais de 2 mil pessoas online, eu recebo sua semente, eles quitaram suas casas também online, muitos enviaram, eu declaro sua casa quitada, diga, eu declaro a minha casa quitada, eu declaro todas as minhas coisas quitadas, eu sou livre financeiramente, o dinheiro, vem, pra mim, agora, diga como você quer dizer mesmo, dinheiro, venha, pra mim, agora, agora, mais uma vez, dinheiro, venha, pra mim, agora, você está profetizando, eu olhei pra uma das minhas filhas, eu disse, você não fica me segurando, ela estava com a mão assim, eu quentei minha casa e meu carro outro dia, eu preciso saber, eu preciso saber, porque ela está debaixo dessa unção aqui há anos, e essa unção, ela entra em você, veja, é por isso que eu falei pra um filho meu, ele disse, você falou sobre esse homem, vivendo, morando em frente a você, e perdeu sua casa, e outra família está se mudando agora, e eu estava sentado lá na minha varanda, e ele vê, o que Deus fez, ele deveria ter me feito perguntas, como é que você chegou lá, mas sabe, muitas pessoas passam pela minha casa, e viram a cabeça pro outro lado, estúpido, eu olho, e fico dando tchau, e vejo, se você me convida até a grade, entende o que eu estou falando, mas as pessoas não entendem, eles pensam, e aí eu sou porque eu sou pregador, elas fazem como se fosse pior, o pregador não é suposto morar assim, todo mundo pode morar dessa forma, ter uma vida assim, a pessoa pode ter, se alguém é empresário, se alguém está na política, pode ter uma vida abundante assim, mas os filhos de Deus, venha filha, isso acabou, você me ouviu? Isso acabou, nós não vamos esconder nada, vamos trazer tudo, tirar da garagem, do armário, nós estamos saindo do armário, 500 dólares, eu recebo, venha filho, venha filho, semente 100 dólares, sim senhor, semente 100 dólares, ela quitou o carro, ela quitou o barco, o Mercedes, uma semente de mil dólares, semente de mil dólares, ficam vindo aqui, outra semente de mil dólares, versículo 25, revela, que não importa, como as coisas sejam parecendo agora, traga aqui, eu estou aqui, como, aquele jovem profetizou, mas também de 500 dólares, como aquele homem profetizou, em cima daquela situação, eu estou aqui para profetizar, sobre a sua situação, e aqui está a minha profecia, dinheiro, venha, não importa, quanto você esteja devendo, não importa, há quanto tempo, você esteja devendo, não importa, quanto você faz por mês, eu não estou falando de nada disso, eu estou profetizando, pela unção de Deus, eu estou profetizando, sobre ministérios, todas as coisas quitadas, dinheiro, venha, venha, sente aí, anote o seguinte, eu recebo a sua semente, eu recebo a sua semente, é uma semente de 200 dólares, então estamos falando de saber como fluir quando a pressão vier, é certo, nós temos os versículos aqui, nós vamos ver, você viu como é que a situação terminou, você viu como a situação estava ruim, eles oraram, nada aconteceu, eles louvaram, nada aconteceu, porque você tem ali a oração, você tem que ter a oração, você tem que ter o louvor, mas você precisa ter uma palavra do Senhor, ok, você tem a sua palavra, qual é? dinheiro, venha, vocês estão devagar demais, vocês estão devagar demais, deixa eu tentar novamente, você tem a sua palavra, qual é? dinheiro, venha, veja, não é algo que Leroy pensou, é algo que Deus me deu através de uma unção profética, e me deixou operar nessa unção profética, entreguei aquela profecia para você que o homem me deu, ele disse que iria acontecer rápido, 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 lembra que eu compartilhei com vocês? E de Abraão, em Gênesis 12, de 1 a 3, eu descobri que aqueles que se conectam, recebem o mesmo resultado, e eu tenho demonstradores, já sabe, eu tenho demonstradores no meu ministério, já, já estão conectados, e todas as coisas já começaram a acontecer em suas vidas, suas casas são quitadas, eles estão tendo exatamente o que eles querem, e ainda assim, continuam amando a Deus mais do que qualquer outra pessoa, veja, agora, eu não quero falar sobre os membros, que ficaram em casa, eles, são pessoas religiosas, que, não reconhecem, quão importante, isso aqui é para Deus, as suas finanças, são importantes para Deus, o que? O que que você disse? Minhas finanças são importantes para Deus, porque você, todos os seus resultados, são importantes para Ele, porque você representa Ele, você está chorando, falando, eu amo Deus, ok, então deixa Deus te amar, porque você não deixa Deus te amar, então nós vemos aqui, como o resultado deles foi, certo? Respeite o ofício do profeta, não importa como a situação esteja aparecendo, você anotou? Ouça com bastante atenção a próxima declaração, e ela vê através dessa história, talvez eu não entre nessa outra história, talvez eu tenha que continuar na próxima sessão, a transferência sobrenatural ainda está disponível, a transferência em partição, a transferência financeira sobrenatural ainda está disponível, a transferência financeira, os milagres financeiros sobrenaturais ainda estão disponíveis, porque Deus é um Deus sobrenatural, o dinheiro não muda Deus, Deus muda o dinheiro, a próxima declaração é, oh meu Deus, venha filho, essa aqui é algo a mais, essa daqui é algo, bota o cinto de segurança, o seu tempo chegou, o que você vai fazer com ele? Diga, o meu tempo chegou, e eu vou fazer o que é certo, eu estou ouvindo agora no espírito, sai, para de me atrapalhar, deixa eu te abençoar, venha, Deus está fazendo uma demanda, em te abençoar, para de me atrapalhar, e deixa eu te abençoar, eu recebo, venha filho, e você sabe como é que você atrapalha ele, você tenta fazer acontecer de todas as outras formas, trabalhando em dois empregos, trabalhar a noite toda, e você sabe como é que você atrapalha ele, deixa eu te falar, deixa eu te falar, é uma semente de 500 dólares, é, deixa eu te falar, deixa eu falar com você sobre duas coisas rapidamente, salário e semente, o salário e a semente, o corpo de Cristo tem tentado viver a partir de salário, você foi criado para viver a partir de semente, fale comigo aqui, oh, melhor você encara isso logo, e a semente, está no processo de te treinar, preste atenção agora, para você confiar em Deus, a palavra é uma semente, o reino é uma semente, tudo no capítulo 4 de Marcos, está tudo lá, são sementes, a semente é o mistério do reino, Jesus, é uma semente, a semente, com todas as sementes, que estão, afiliadas com Deus, vem uma ressurreição, todas as vezes, fale comigo, venha filho, eu recebo uma semente de 100 dólares, você vai precisar aprender, como semear, com alegria, com vontade, feliz, mesmo que você estiver pobre, quebrado, semeie quebrado, comece como um semeador quebrado, pobre, mas um semeador, não tem como permanecer quebrado, pobre, algumas pessoas no corpo de Cristo, creem que elas tem, tem uma, um derrame de pobreza, mas essa noite, você está curado, deixa eu te dar mais algumas coisas, e eu vou concluir, eu quero que você lembre disso aqui, porque no plural, as impartições sobrenaturais, ainda estão disponíveis, o seu tempo chegou, o que você vai fazer com ele, a unção de demonstrador, a instrução, a evidência, e o chamado, estão de você, estão diante de você agora, Senhor, tem misericórdia, eu vejo, há quanto tempo, quase uma hora, eu quero te mostrar, esse aqui eu vou concluir, e vou continuar no próximo, na sessão que vem, na próxima sessão, deixe um demonstrador, verdadeiro, revelar a você, o poder, de ser um demonstrador, nós vamos ver um versículo aqui, essa noite, nós vamos ver um demonstrador, de verdade, diante de você, deixe um demonstrador, de verdade, revelar a você, o poder, de ser um demonstrador, quando parecia, que nada mais, podia ser feito, um demonstrador, dá um outro passo, abra no capítulo 6, de João, quando parecia, que nada mais, iria dar certo, os demonstradores, demonstram, quando parece, que nada mais, vai dar certo, os demonstradores, demonstram, e os demonstradores, demonstram, em meio, as situações, que parece, que está dando tudo errado, que nada vai dar certo, veja, um demonstrador, reconhece, o poder da semente, você vê, esses rapazes, não entendiam, eles pensaram, que não tinha saída, deixa eu concluir, com isso, essa noite, eles pensaram, que não tinha saído, capítulo 6, de João, você está lá, depois dessas coisas, versículo 1, atravessou Jesus, atravessou Madacalileia, que é o que? O de Tiberias, Marra de Tiberias, seguia uma numerosa multidão, vocês me acompanham, porque, explica que estavam seguindo ele, porque tinham visto os sinais, que ele fazia, na cura dos enfermos, então, subiu Jesus ao monte, e assentou-se ali, com seus discípulos, ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima, então, Jesus, erguendo os olhos, e vendo que grande multidão, muitas pessoas, vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães, para lhes dar a comer? Filipe inconsciente, Filipe respondeu a ele, 200 denários de pão, para cada um, receber um pedaço, não seria suficiente, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, por que que ele falaria isso agora? Existe ali um rapaz, que tem cinco pães de cevada, e dois peixinhos, mas o que é isso? estamos falando de um demonstrador, a ponto de demonstrar agora, mas o que é isso, para tanta gente? E Jesus disse, faça o povo assentar-se, veja, eu tenho uma semente, tudo o que você precisa, é de uma semente, o número, não faz nenhuma diferença, apenas me dê uma semente, não importa, quanto você esteja devendo, uma dessas suas sementes, vai detonar, com toda a sua dívida, uma das suas sementes, ele não pode deixar a primeira detonar, porque você precisa continuar semento pela fé, mas Jesus, uma dessas sementes, Jesus disse, é isso aí, chegou, é essa aí, ele começou a mover as coisas, a seu favor, não consegue explicar, não consegue ver, sobrenaturalmente, você acorda de manhã, estou fora de dívidas, agora, deixa eu te falar, é dessa forma que Deus opera, ele entra de fininho em você, ele vem de fininho para você, você pensa que tem mais 14 anos pela frente, e nos próximos 14 minutos, hahaha, ele vai tirar você do buraco, vai ter você fora do buraco, sua fé está lá no lugar certo, de confiança, venha filho, e dependência, que você está fora do buraco, eu recebo sua semente filho, é um cheque de mil dólares, é um cheque de mil dólares aqui, é minha neta, venha, 300 dólares, é uma semente de 100 dólares, vem a filha, é uma semente de 100 dólares, semente de 50 dólares, eu sou misericordioso com essas pessoas, porque essas pessoas estão semeando suas saídas do buraco, vocês calem a boca, falando, ah, continue pregando, cala a boca, esse é o seu problema, você não sabe o que Deus está fazendo, você sabe o que significa para essas pessoas, 300 dólares, elas estão ouvindo isso, semeando suas saídas do buraco, você senta aí reclamando, cala a boca, online também, cala a boca, não me diga como liderar essa reunião aqui, eu estou tentando entregar isso para o povo de Deus, é uma semente de 300 dólares, onde que você vê pessoas semeando 300 dólares assim, por si próprias, sem 14 versículos terem sido lidos para elas, não tem nenhum elemento de mendigaria aqui, sabe, essa igreja aqui vai afundar se você não der algo, não, nunca, a gente nunca fala isso, como que essa igreja vai afundar se a gente não deve nada para ninguém, temos 600 acres de terra, tudo quitado, eu amo isso, eu amo isso, diga, todo mundo diga, tudo quitado, na minha casa, no meu ministério, no meu negócio, todas as coisas quitadas, você não está mentindo, essa é a sua fé falando, mas se a sua fé continuar falando, finalmente sua fé vai andar nisso que você fala, Jesus, Senhor, eu não vou deixar aqui dessa forma, no versículo 5, quando Jesus levantou, onde compraremos pão para que eles possam comer, isso aqui é um demonstrador, isso ele disse para testá-lo, veja o versículo 6, porque ele mesmo sabia, o que estava a ponto de fazer, você vê isso, diga, eu vejo isso, Felipe respondeu a ele, não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, existe um rapaz, tem um rapaz ali, tem um rapaz ali, que tem cinco pães, você vai, dois peixinhos, mas isto que é para tanta gente, e o demonstrador falou aqui, e disse Jesus, fazei o povo assentar-se, eles deviam ter falado, esse homem está louco, está fora de si, havia muita grama no lugar, então os homens assentaram-se, em número de quase 5 mil, então Jesus, o demonstrador, tomou os pães, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, então, em qualquer nível que você esteja, semeie com a ação de graças, eu recebo essa semente de 100 dólares, 200 dólares, e Jesus pegou os pães, e deixa eu te falar, você não tem como ouvir, os curiosos ao seu redor, Jesus não prestou atenção em ninguém, ele pegou os pães, e quando ele deu graças, ele distribuiu para os discípulos, e os discípulos para aqueles, que estavam sentados, e da mesma forma o peixe, e eles comeram o tanto que quiseram, oh meu Deus, oh meu Deus, eles comeram o tanto que eles quiseram, e quando eles estavam satisfeitos, o demonstrador disse, os discípulos, recolham os pedaços, fragmentos, fragmentos, que sobraram, para que nada se perca, versículo 13, veja, assim pois o fizeram, e encheram 12 cestos, aqui tem um demonstrador, encheram 5 pães e 2 peixes, certo, veja-se assim nessa situação, e encheram 12 cestos, de pedaços, dos 5 pães de cevada, pedaços que sobraram, aos que haviam comido, aos que sobraram, deixa eu concluir aqui, isso é o que eu estou ouvindo no Espírito, tem mais coisas, eu tenho mais duas histórias, lições que eu quero te mostrar, como eles tiveram o resultado final, mas eu vou continuar no domingo, você foi criado por Deus, todo mundo de pé, todo mundo de pé, você foi criado por Deus, para relacionamento, para revelação, para um são, para viver, uma vida, um estilo de vida, acima e além, o profeta que está falando com você, está vivendo, um estilo de vida, acima e além, eu não tenho vergonha do evangelho, porque ele é o poder de Deus, para a salvação, veja a palavra salvação, libertação, prosperidade, você foi criado, eu estou pregando a partir de revelação, e de experiência, e de experiência, vindo do zero, para um estilo de vida, acima e além, e a única forma, que tem como ser explicado isso, é que foi Deus que fez, mas ele não fez sozinho, eu obedeci, e segui as instruções dele, você não vai sair do buraco, através de oração, veja, alguns cristãos profundos, vão dizer, a oração faz tudo, a oração faz com que você obedeça a Deus, então, se a igreja pudesse ter saído do buraco, através de oração, todo mundo já estaria fora, agora você vai precisar semear, você sabe por que você está devendo todas as outras pessoas, porque você está devendo Deus, eu recebo a sua semente, 250 dólares a sua semente, não fiquem com raiva de mim, estou concluindo, nós vimos uma situação essa noite, que parecia que não poderia ser mudada, mas através de seguir as instruções, sobrenaturalmente, o Senhor fez com que eles se matassem, eles mesmos se mataram, e deixaram um monte de despojos, de liberdade financeira, para o povo, que parecia que estava em problema, parecia que eles estavam em problema, você, debaixo do som da minha voz, aqui online, você está apenas parecendo que você está em problema, mas essa noite você está fora do buraco, você precisa dar o primeiro passo, você precisa confiar em Deus, os passos de um homem bom, são ordenados pelo Senhor, como ele se agrada, se agrada nele, quase falei para vocês, o título da mensagem que eu vou falar no domingo, mas eu decidi, não falar para vocês, se o Espírito tivesse me dado permissão, mas ele não me deu permissão, ela veio aqui, ela sempre vem com uma mão cheia de dinheiro, venha filha, aqui tem um cheque de 5 mil dólares, ele é um demonstrador, ele está fora do buraco, venha filha, nós vamos ter muitos demonstradores mais aqui, eu vejo você, quantos de vocês serão demonstradores de dinheiro, venha, sabe, nós não estamos fazendo essas reuniões em vão, veja, enquanto eu estou ministrando, essa unção está saindo de mim, essa unção está sobre mim, essa unção está sobre mim, a riqueza, a prosperidade, está por toda parte em mim, eu não sei por que Deus me escolheu, um rapaz do interior, um rapazinho do interior, na escola eu não prestava atenção na aula, eu olhava para as meninas, ei, você me acompanha? Eu não sei por que ele escolheu o Daryl, eu não sei por que, eu não sei por que ele me deu, dinheiro venha no supermercado, eu estava num Volkswagen, eu estava num Volkswagen, agora é um Volkswagen diferente, agora é um G-Wagon, que é um modelo da Mercedes, não é mais Volkswagen, é um G-Wagon, que é um modelo da Mercedes, venha filho, antes eu, aleluia, 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 vamos fazer um barulho aqui, aleluia, haja como se você estivesse fora de dívida, haja como se você estivesse fora de dívida, online, haja como se você estivesse fora de dívida, haja como se você é um demonstrador de dinheiro, venha, e você vive um outro estilo de vida, aleluia, aleluia, não foi barulho suficiente esse, aleluia, 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 glória a Deus, louvado o seu santo nome, glória a Deus, aleluia, eu declaro todos os ministérios fora de dívidas, todas as igrejas quitadas, todos os prédios, todas as construções quitadas, e o nome de Jesus, louvado seja Deus, você pode se sentar, aqui são as pessoas que têm estado ocupadas com os negócios do pai, essa semana, apóstolo Luz Thompson ganhou sete para Jesus, Kelly Michelle Jones 2, Brenda Epps 5, Freddie Banks 2, Blanche Ward 3, Johnny Johnson 1, Lisa Johnson 10, Lawrence Ledoux 7, John Anderson 1, Chris Ward 10, Chris O'Daniel 1, Mount Gilead for Gospel International Ministry 101, Life Construction Church 1, então desde domingo até hoje, o total são 152 pessoas que receberam Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador, louvado seja Deus, e desde janeiro de 2020, o número agora é 47.481 pessoas, louvado seja Deus, para ser parte da afirmação da salvação, eu quero que você digite a palavra witness, W-I-T-N-E-S-S para mais um, 225-230-2234, quando você fizer isso, você vai receber um link, você pode fazer o download desse aplicativo Slack, você vai receber instruções de como participar, então novamente digite a palavra witness, W-I-T-N-E-S-S para mais um, 225-230-2234, louvado seja Deus, agora é a hora dos nossos dízimos e ofertas, levante sua mão se você precisa de um envelope, louvado seja Deus, vocês online, vocês podem digitar a palavra sou-S-O-W para mais um, 225-230-2234, se você estiver assistindo no seu laptop, ou tablet, você pode diretamente online para awm.org traço give novamente digite a palavra sou sow para mais um 225 230 2234 ou vá diretamente no website awm.org traço give para mais um 225 235 245 você está com essas anotações aí? vamos voltar àquela palavra em 2 Cronicas o versículo capítulo 20 a palavra crer crer no Senhor seu Deus e você será estabelecido você viu isso? e crer em seus profetas e você prosperará, certo? a palavra crer ali eu quero te dar uma das minhas Bíblias ela tem a definição você ficar firme estável estabelecido também ser completamente firmemente persuadido significa você crer solidamente ele diz é numa numa forma causativa você crer uma forma causal você crer faz com que coisas aconteçam isso é para considerar digno de confiança é uma palavra utilizada em Gênesis 15 6 quando Abraão creu no Senhor em 2 Cronicas aqui ele aparece dizendo 3 vezes mas eu vi 2 vezes poderia ser traduzido ser estabelecido no Senhor creia em mim seja estabelecido seja estabelecido no Senhor é solidamente firmemente certamente verdadeiro verdade e verificado e estabelecido eu quero te entregar isso essa uma palavra crer significa tudo isso quando você crer naquele versículo você pegou ok vai filho vamos levantar nossas ofertas pai muito obrigado pela transferência que nós recebemos hoje a impartição que recebemos hoje obrigado pai por nos dar essas sementes obrigado por nos mostrar onde semear e pai obrigado por multiplicar essas sementes de volta para as nossas vidas nós confiamos no seu sistema o Senhor é a nossa fonte no nome de Jesus nós oramos amém diáconos podem servir as pessoas as pessoas Quem tem uma pergunta, fica de pé aí. Quem tiver uma pergunta, não tente me dar perguntas muito elaboradas, aí que significa que você não tem a pergunta. Quem tem uma pergunta? Alguém tem alguma pergunta aqui? Não tente inventar uma pergunta, mas se você tem uma pergunta, eu quero que você faça essa pergunta, e o Espírito Santo pode te dar a resposta, porque eu quero que você saia do buraco, eu quero que você ande nisso, eu não quero apenas ter essas reuniões por ter, eu quero que você saiba onde você está indo, por que você está indo lá, e você saiba como você está indo, através de ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisa te guiar para dentro de dinheiro venha, e te guiar depois de dinheiro venha, ok? Satanás tenta te falar, ah, ele não está falando comigo não, sim, ele está falando com você. Não importa com quanto vocês têm agora, não faz nenhuma diferença, não importa quão jovem você seja, ou quão velho você pense que possa ser, calha a boca. Você tem vida dentro de você, continue se movendo. Ok? Bem, então, então alguém me diga algo que você aprendeu essa noite, eu quero ouvir algo. Cadê os rapazes com o microfone? A gente já vai sair daqui a pouco. Me fale algo que você aprendeu aqui hoje. Ali tem um homem de pé. Você viu alguém de pé lá? Semei, mesmo quebrado, mas um semeador não tem como permanecer pobre. Se você semear, você não tem como permanecer pobre. Então, a semeadura vai te impedir de permanecer pobre. Apóstolo, você disse que eu sou um instrumento de Deus, que ele usa, que ele usa. Os testes são, às vezes, na semeadura, a sua mente vai jogar jogos com você, te dizendo, ah, você precisa de dinheiro para outra coisa, mas se você for guiado pelo Espírito de Deus para semear, semeie. Ok? O dinheiro pode se transformar em algo do maligno, se você não for santo. É por isso que você tem os tempos, as estações de confiar em Deus. Parece que nada está acontecendo. Você semeia, semeia. Então, enquanto você ficar pensando dessa forma, de não confiar em Deus, ele vai deixar você pensando assim. Mas se você começar a confiar no Senhor, eu confio em o Senhor com todo o seu coração. não se aporte para o seu próprio atendimento. Eu conheço, então, os seus caminhos, ele endireitará seus caminhos. Você tem que confiar em Deus e em suas finanças. E na sua semeadura. Sabendo como fluir quando a pressão vier sobre você. Onde você está aqui? Sabendo como fluir quando a pressão vier. Haverão pressões de tempo de semeadura. Elas estão ali por um motivo. Ok? Você aprende como, como se mover debaixo da pressão. E aí você vai aprender a se mover quando você não tiver pressão. O jovem rico nunca aprendeu isso. Então, ele foi embora triste. Eu não quero que você tenha o seu dinheiro e aí quando você não estiver pronto para semear mais maior, ter expectativa de mais maior e viver para a glória de Deus. As minhas finanças estão importantes para Deus. E a transferência financeira sobrenatural ainda está disponível. Pense sobre isso. E a transferência financeira sobrenatural ainda está disponível. A salvação financeira vem para a minha casa essa noite. Salvação financeira vem para a minha casa. E você olha a palavra salvação, você vai ter muitas definições ali. Vá, filho. Respeite o ofício do profeta. Não importa como as coisas estejam parecendo. Respeite o ofício do profeta. Essa é uma coisa que não temos aprendido. Como profeta, eu sinto que eu sou obrigada a te falar isso. Porque... a minha vida é vivida para vocês. É isso que eu faço. Um profeta verdadeiro, um apóstolo verdadeiro, um pastor verdadeiro, um mestre verdadeiro, um evangelista verdadeiro, as suas vidas, eles abrem mão de suas vidas para poder alimentar o corpo de Cristo. Temos a última pessoa ali. Ok. Joyce Partner, de 85 anos, foi estar com Jesus no dia 29 de setembro. Nossas orações e amor está com a família dela. Eles terão um culto memorial e nós estamos orando por eles. Você pode ficar de pé. Apóstolo continuará ensinando e transferindo para nós e se tornar desenvolvedores, demonstradores de dinheiro que venha no domingo. Sabemos que tudo vai bem e habitamos em paz. Eu vejo vocês online na próxima vez que nos encontrarmos e vocês aqui no santuário. Sejam abençoados. Vocês estão dispensados. Eu vejo vocês.